Abertura No dia 25 de agosto do ano passado Nós começamos de uma forma mais profissional, digamos assim Apesar de sermos amadores Como um foco e um objetivo De juntar amigos e colegas que cantam Que fazem parte da nossa comunidade ou não No intuito de levar a boa música Uma música de qualidade Falando de Jesus Cristo Levando uma mensagem de paz para as pessoas E com esse objetivo que nós começamos o Curitiba Mens Aqui nessa cidade Tem gente só da Igreja Adventista nesse coral ou não? Isso é muita novidade para nós Porque pelo que aconteceu com o grupo Muitas pessoas de outras denominações nos procuraram E, Gisele, nós colocamos à disposição A participação de qualquer um Inclusive se alguém quiser Que estiver ouvindo aqui a gente E quiser participar Podem falar conosco Que serão muito bem-vindos Agora, tem que idade? Quais são as idades das pessoas que participam do coral? Essa pergunta é muito interessante, Gisele Nós temos desde juvenis com 12 anos E até anciãos com 92 anos Então, e aí você vai A média é em torno de 40, 45 Mas isso é surpreendente Porque você vê pessoas idosas Com a mesma energia e vontade de cantar De pessoas mais jovens Isso é muito bonito Ó Santa Noite Os anjos trocamando A boa nova que Cristo nasceu A gente tem vários níveis de qualidade vocal no grupo Tem cantores profissionais Tem cantores que são aspirantes a cantores Tem só vontade de cantar E a gente tenta nivelar todas as pessoas dentro do ensaio Então, lógico que os cantores profissionais Eles ajudam essas pessoas que nunca cantaram Mas, no fundo, quando a gente escreve um arranjo A gente sempre tenta abraçar todas essas pessoas A qualidade máxima que a gente tem E a qualidade mínima E a gente tenta fazer uma média de tudo aí Escrevendo arranjos próprios para essa formação Para tenores, para barítulos e para baixos E daí, no ensaio, a gente consegue Inivelar essa qualidade musical dos melhores Para os mais inferiores E a gente consegue ter esse nível vocal Que a gente tem nos clipes Você tem arranjos diferentes nas músicas Que você trabalha, né? Então, como que é fazer esses arranjos? O hino nacional, por exemplo Foi algo bem diferente do que já se ouviu, né? Foi O nosso primeiro arranjo O nosso primeiro trabalho profissional Foi com um hino de Natal Chamado Holy Night Uma versão em português Santa Noite E esse foi um arranjo mais simples Foi a nossa primeira produção Depois a gente veio com Vida Dolorosa Que é o vídeo que mais fez sucesso nosso Que já veio com um arranjo um pouco mais forte Mais interessante, mais difícil E agora com o hino nacional Que foi o nosso maior desafio Foi o maior tempo A gente demorou dois meses Para terminar essa música Porque da mesma forma que a gente exigia Exigia mais do grupo O grupo foi crescendo musicalmente Então, desde o nosso primeiro lançamento Até o hino nacional A gente teve uma qualidade Uma melhor vocal do grupo Então, os arranjos foram sendo incrementados E foram ficando mais difíceis E mais bonitos também Eu esperava aí Uma questão de menos de cinco meses Que um dos vídeos O Via Dolorosa tivesse esse sucesso estrondoso no YouTube São quase 800 mil acessos Sim, a gente não esperava nem a metade dessa visualização A gente não esperava nem 10% disso Porque a gente faz um vídeo Pensando que o pessoal daqui da nossa cidade vai assistir A gente ficou muito assustado e muito admirado De quantas pessoas ao redor do Brasil e do mundo Tiveram acesso a esse vídeo Que é uma formação diferente É um coral masculino Cantando uma música que já é muito consagrada Porém, numa formação masculina No Brasil Então, a gente não esperava realmente Apesar do trabalho a gente ter feito com muito carinho E muita expressão musical Para esse trabalho A gente não esperava de tanta repercussão Mas isso foi obra de Deus E a gente é muito grato A todas as pessoas que tiveram contato com esse material E nos apoiaram assistindo Compartilhando Deixando o like e o comentário Nesse ano que a gente está aqui Estou desde o início Eu já me sinto Como se fosse uma família Aqui, né Alguns eu já conhecia Outros não Mas, assim É uma coisa Quase que indescritível A gente não consegue arrumar adjetivos Porque a gente vem Passa horas aqui E você vai para casa Você já fica imaginando Quando vai ser o próximo ensaio Para estar aqui novamente E daí Quando você grava Você vai para casa Você fica naquela ansiedade Do lançamento do clipe E quando você recebe o clipe O link do clipe Você já vai para o YouTube Já começa a compartilhar Com seus amigos É uma coisa Muito Frenética Que você quer Que todo mundo Tenha acesso Aquilo que você está gostando E Eu vejo Numa noite Eu vejo 50 100 vezes 150 Eu não me canso de ver E realmente A gente tem que Louvar muito a Deus Agradecer a Deus Primeiramente Depois o Matheus também Que é o nosso Regente aqui É o nosso maestro Por todo esse carinho Que ele tem Por toda essa Disponibilidade De tempo Que ele tem Para Preparar Algo assim Pegar a gente ali E moldar Certinho Para entregar Um produto final Assim que a gente Fala assim Puxa vida Mas eu estou Cantando aí Os filhos Deste Sol É Mãe Gentil Pátria Amada Brasil Meu Brasil 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 Brasil